O que o senhor passou na cadeia? Eu cheguei na cadeia pública mesmo, no presídio, aproximadamente umas 10 horas. E saí no outro dia, meio-dia, na hora que eu estava almoçando, primeiro almoço. E graças a Deus o último, então fé em Jesus Cristo, foi o último, será? E chegou o alvará e surpresa, a juiz entendeu que você não é culpado. Bora, juntas, desarma a sua rede aí e vamos embora. O senhor morava com o Marciana? Com o Marciana, fazia um mês só. O Marciana foi transferido? Um relacionamento recente, um relacionamento recente, de um mês. Mas se... Estava gostando dela, não é? E ela disse ao delegado que na hora que saísse, podia ficar um ano preso e ir morar comigo. O senhor quer? Quero. Já disse à família que vou tomar conta dela, ela não tem pai, não tem mãe, certo? Só tem essa filha agora, perdeu a guarda, vai ficar sozinha, abandonada no meio do mundo? Não, já que tudo aconteceu diante de um relacionamento, eu tenho que ser homem e assumir. Agora, de acordo com o levantamento da polícia, um caso aconteceu dentro de uma rede. Como foi essa história da rede? O senhor estava deitado, foi nessa rede aqui, mostra aqui, Juliano. Dá para mostrar aquela rede ali? Essa rede aqui foi, essa rede aqui, quando nasceu o dia, ela saiu às seis e meia da manhã para lavar o enredo de uns velhinhos lá na outra rua, lá embaixo. Mora na carreira de uma senhora, né? É, de uma senhora, é. Toma conta de uma senhora, velhinha, que até banha na senhora, ela quem... Aí, de repente, ela foi lavar o enredo e ir lá, certo? E quando chegou, era dez horas da manhã. Antes de dez, um pouquinho. Aí, botou água do arroz no fogo, botou um feijoadazinho para esquentar. E, nessa altura do campeonato, a gente desceu para a delegacia, para ir quase que explodir. Porque a gente se esqueceu tão nervoso na hora, que ninguém esperava isso. O senhor estava em casa na hora que a polícia chegou? Chegou, eu estava aqui, deitado na rede, eu deitado, ouvindo música aqui, ao lado do meu computador, aqui. E, de repente, ela chegou do trabalho dela, sentou no beijo da rede. No beijo da rede, ela não estava deitada dentro da rede, não. Estava roubando dentro da rede, não. Não, ela sentou, estava sentada no beijo da rede, e a menininha dela, de cinco anos, sentada no colo dela, abraçada com ela, beijando a mãe. Quando os policiais chegaram aqui, olharam. Isso aí está tudo bem esclarecido lá. Lá no depoimento. A polícia não me acusou em nada, porque eles não fizeram flagrante nenhum de suspeita de nada. Eles flagraram eu, a mãe e a filha, dentro da rede, mas ela sentada no beijo da rede, e a filha sentada no colo dela, beijando ela, agarrada com a mãe. Então, eu acho que por isso, foi feito os exames, com certeza, que eu não sei, porque a gente fica preso lá dentro, isolado, né? Mas, com certeza, foi feito todos os exames, e nada foi provado contra mim, e nenhuma testemunha, assim, provou que tivesse visto nada, que ninguém viu. Claro que eu sou inocente, eu não fiz nada, eu tratava a menina como uma filha. Como é que alguém, né? Pode acusar você de dizer que eu vi, sem ter visto nada. Uma pessoa que nunca fez nada, como é que alguém vai dizer que viu? Só sou uma maldade muito. Com imagens de Juliano Monteiro, Fábio Diniz, a metralhadora da notícia para o caso de polícia. Aí, a versão dele que é acusado, esse aposentado de 53 anos, que é acusado, né, de abusar uma criança de 5 anos de idade, com o consentimento da mãe. Pelo título da matéria em si, já é forte. Mas ele, a gente libera o espaço para que ele dê a sua versão. Ele diz, não, a mãe estava comigo, passei a conviver, ter um certo relacionamento com a mãe há cerca de um mês, a mãe estava comigo, mas quando existiu a denúncia, né, na verdade. O que vai levar agora, a gente vai aguardar a investigação do inquérito, é 30 dias para sair o laudo, né, que foi feito na criança, para que se saia o laudo. Doutor Haroldo Queiroga, que é o delegado titular lá da cidade de Pombal, o nosso espaço vai estar sempre aberto, e a gente vai acompanhar esse caso. Tendo em vista que esse cidadão já tem passagem por... pornografia, é isso? Pornografia infantil, é isso? Vamos aguardar o desenrolar do caso, até porque, porque aqui ninguém está aqui para julgar ninguém. Quem julga é a justiça, quem apura, quem denuncia é você, quem recebe a denúncia é a polícia, pelo menos, de início, e quem julga é a justiça, e a justiça vai julgar o caso, né. Agora volta para cá, falar para você já já, lá em Pombal também, o que é que aconteceu? O cidadão estava foragido do sistema prisional. Aí o que é que acontece? A polícia foi para a casa dele, quando chega na casa dele, você sabe onde é que ele estava? Dentro da cama box. Não, não era em cima da cama, não. Ele estava dentro da cama box, né. Vamos lá para você, queria falar da Dentinho de Leite para você. Vida aí, escola Dentinho de Leite, sem dúvida alguma, trazendo para você, Instituto Educacional Dentinho de Leite, trazendo para você lá na maternidade, faça já sua matrícula, Renove sua matrícula, vai se encerrar, viu. Tem muita gente procurando, você pode ir na maternidade, na Padrinho Cheio da 1500, como também lá no Bival Linto, Bival Linto, Alô Bival Linto, tem para você Dentinho de Leite também ali, próximo ao Doce Sabor do Sertão, não tenha erro. Olha só, Dentinho de Leite, 99603713, 99603713, É, curtou, foi. 99603713, 99603711, na maternidade, no Bival Linto. Tem Dentinho de Leite na Padrinho Cheio da 1500, tem Dentinho de Leite para você, lá no Bival Linto, um abraço aí, balança comigo. Tu é minha turma da Montreal, seu correspondente bancário, BMG, empatos e região, vou ficar com esse microfone aqui agora. Ah, é porque tu faz assim, quando faz assim, lindinho, é Montreal, né, né. Falar para você da Montreal, abraço para a turma da Montreal, sempre com a gente aqui. Agora eu queria falar da sua Unopar. Unopar EAD, essa é para vocês. Garanta sua vaga no mercado de trabalho, procure a Unopar, se qualifique, ingresse num curso superior. Antigamente dizia, Ah, Erling, eu só posso, eu não posso, porque eu não tenho tempo. não existe mais isso, a parcela cabe no bolso, certificado é igual a de qualquer outro curso, certo? Vá lá, procura a Unopar há 10 anos, fazendo história, fazendo parte da sua vida há 10 anos, o Paulo Patos. 3, 4, 2, 1, me dá o telefone, 3180, é o telefone da Fabiola, das meninas da Unopar, você liga, faz já seu agendamento, já de volta, desejando para você um feliz 2015, em 2015, em 2015. É de Pombal, ele se escondeu, foi, ele se socou, dentro da cama boxe, né, a polícia chegou na casa dele, investigou, olhou na caixa d'água, olhou dentro do vaso sanitário, olhou em todo canto, aí o policial disse, deixa eu ver essa cama, quando foi levantada, ela está meio pesada, confira o papo, da metralhadora da notícia. Policiais da companhia de Pombal, uma mega operação, para prender esse rapaz, o Juscelio Domingos dos Santos, de 31 anos de idade, conhecido por Negutela, Negutela é natural de São Bento, estava preso aqui, na cadeia pública de Pombal, e fugiu, fugiu quando Negutela? Seu de não. Lembra mais não? O que é que sabe, O que é que eu sei? Ele esqueceu agora? Sei não. Aí Negutela fugiu, aí se escondeu aonde? Sei não, onde eles pegaram aí? Lá no sítio, foi? Não. Aí, estava preso por que, em Tela? Por um roubo, roubo, um roubo de 5,5. 5,5? Roubou, aí foi para a cadeia. Aí não aguentou a cadeia, não aguentou a pressão, o calor muito grande, aí resolveu deixar a prisão. Rapaz não. Bora rapaz, já vou lá agora. Aí voltar de novo, para comer algum com caroço. Aí eu fujo de novo, meu irmão. E já velhinho vai ficar, vai ficar, vai ficar, corre, corre, pega na Itela, e traz de novo. Dei vacilo, eu dou o quadro de novo, estou nem vendo. Casado, namorada, não gosta não? Gosto, né mano? Você ficou calado, eu pensava que eu não gostava. Quem é que não gosta de mulher? É uma mulher. É uma mulher. É uma mulher. Eu estou perguntando. Quer cabular, é maluco. Já sabemos a casa, o local, e dentro dessa informação, e da determinação do comandante, cercamos a casa dele.